Desde quando vem na sua história, na sua música, essa conversa entre o jazz e a música tradicional do Brasil? Nossa, faz muito tempo, desde que eu praticamente comecei tocando jazz. Começo, primeiro, os clarinetes dobrados e alguns eruditos na minha escola, na Escola Industrial de Pernambuco. E depois, na convivência com músicos de orquestra, de rádio, que tinha muito naquela época lá em Recife. Rádio Ornaldo Comércio. Então, eu vim a conhecer jazz. Tinha um programa lá na rádio Tamandaré, que hoje é religiosa. Tinha um programa às 5 horas da tarde chamado Dedos Mágicos, que era só de jazz mans, só sobre jazz. Eu conheci uma opção de guitarrista legal, o Tau Farlow, e tudo isso me influenciou. Depois eu fui trabalhar na noite com um quarteto que imitava um quinteto de um pianista, George Scheringer, de um pianista inglês que morava nos Estados Unidos. E tudo isso, e toda essa vivência de jazz eu tenho há muito tempo.